Mas ansiava por alguém, ó Eu me apresentei E no sentimento não podré Eu me apaixonei Vi ao peito caminhão Os sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos vinte e um te encontrei Cê já deve dar E jamais se viu coisa tão linda E a conta comigo é porque ainda Muito tempo pra viver Mas ansiava por alguém, ó Eu me apresentei E no sentimento não podré Eu me apaixonei Vi ao peito caminhão Os sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos vinte e um te encontrei Cê já deve dar E jamais se viu coisa tão linda E a conta comigo é porque ainda Muito tempo pra viver Mais ansiava por alguém, ó Eu me apresentei E no sentimento não podré Eu me apaixonei Vi ao peito caminhão Os sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos vinte e um te encontrei Cê já deve dar E jamais se viu coisa tão linda E a conta comigo é porque ainda Muito tempo pra viver Mas ansiava por alguém, ó Eu me apresentei E no sentimento não podré Eu me apaixonei Vi ao peito caminhão Os sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei